Detalhes incríveis que você nunca percebeu aqui no Midnight Club 3. E bom, começando já com o primeiro detalhe, sem enrolação. Mano, vê se você percebe alguma coisa aqui de diferente, tá ligado? Então, um segundinho aí pra você, mano. Vai, repara aí. Mano, você tá vendo esse cordãozinho aqui, mano? Esse pequeno, mano, esse cordãozinho prateado. E olha bem detalhado nos brincos dele. Dá pra vocês verem? Não. Nada de normal, né? Tá usando o brinco e tem esse cordão aqui na calça. Mas se você vir aqui em trim, que é o cromado e mudar de cor, olha pra isso aí, cara. Olha pra isso aí. O brinco muda de cor. Ó, azul, o cordão também. E cara, só desculpa aí a zoada de fundo. Botei aqui, ó, tudo preto. E olha como é que tá, mano. De acordo com o cromado do veículo, da sua moto, da sua shopper, o Raider também muda o seu visual aí, ó. O cromado que ele usa. Temos três personagens que faz isso. Vou colocar aqui, ó, vou colocar o dourado mesmo, o cordão dourado aqui, ó, show. E eu vou selecionar aqui os personagens pra vocês. Os personagens são o fio, esse daqui, o primeiro que você libera. É, vou ver aí se vocês conseguem saber o que é. Não descobriu? É a pulseira ali, ó. Aquela pulseira na mão direita dele ali, ó. Muda de cor. Tá vendo que tá dourada? Se eu for mudar, vai ficar prata. Tá, beleza? E também tem o... Também aqui, né, não importa o visual dele. Outfit 3, ou 2, ou 1. Sempre ele vai ter aquela pulseira e você vai poder mudar a cor, beleza? E o segundo é o Spider, que tem um cordão dele ali dourado. Cara, parece que isso aqui é da roupa dele, né? Mas não, é por causa que tá pintada o cromado de dourado que tá nessa cor. Vou mostrar aqui as fotos aqui pra vocês. Vou deixar aí as fotos aí das cores normais, né? Mostrando aí pra vocês a cor normal e essa cor aqui que vocês estão vendo aqui, né? Como vocês podem ver. Cara, é esse pequeno detalhe. Vamos agora para o segundo detalhe aqui na garagem. Mano, essa daqui é o Detalhes Incríveis Parte 8. Mano, que isso, velho. Até que você quer saber outras playlists, vai ter aqui no canal. Só acessar a playlist aqui no canal, tem todos os detalhes. Do 1, até agora, o 8, né? Você pode acessar aí. Enquanto eu converso com vocês, peguei o carro aqui do detalhe. E vamos lá. Esse detalhe aqui, mano, eu acho que eu duvido você saber disso. Eu duvido, meu parceiro. Duvido. Você vai vir aqui em Body Shop, né? Mas primeiro, você pega aqui o SRT8. Vou até falar sobre ele aqui também. Bota a performance no máximo. Beleza? Ou então compra a suspensão. Feito isso, vem aqui em Body Shop. Você vai rebaixar o carro. Ah, João, isso aí eu sei. Rebaixar o carro precisa da suspensão. Então, beleza. Mas você sabia disso aqui? Vem aqui em Wells. Vem aqui em Dimensions. Vai em rebaixamento. E eu até tirei o para-choque dianteiro para vocês verem isso aqui. Vou apertar ele 3, né? Só para mudar. E, cara, olha a cambagem da roda. O que é a cambagem? É o ângulo dela. Ela vai mudar o ângulo de acordo com o rebaixamento. Vou mudar aqui para vocês verem. Level 1. Vocês viram? Mudando aqui a roda dianteira. Level 2. Mudou mais ainda. Level 3. Mudou. E level 4. Ficou mais inclinada. Pelo que eu vi, né? É só a dianteira que está fazendo isso. Só a dianteira. Vou mudar aqui. Vocês podem ver que a roda mexe ali, mano. Estoque. Vou até dar um zoom aqui só para vocês verem. Beleza? 1. 2. 3. 4. E dá para rebaixar mais, né? A não ser que dê aqui para diminuir o pneu, né? Eu vou tentar aqui. Deixa eu ver se funciona. Rebaixar 1. 2. 3. Ah, não dá, mano. E eu percebi, ó. Que a cambagem não foi tanta. Igual estava antes, né? Que estava no aro 22. Aí a cambagem ficou negativa. Foi, ó. Mano, aumentando. Cara, ficou show. E para que serve isso aqui? Mano, eu dei uma pesquisada. Serve para deixar o carro mais leve, né? Eu não sei. Eu não entendo muito disso aí. Mas, se está aqui no site, está no Google. Deixa o carro mais leve. Essa cambagem é negativa, beleza? Que é a roda, a partir de cima, para dentro do carro. Para o centro. Deixando ela num carro mais leve, né? Deixando o carro mais leve. É o sentido aí. Então, sem enrolação, já vamos para o próximo detalhe. Bom, esse próximo detalhe ainda é aqui no Dodge SRT8. Cara, ele é um Muscle, né? Como vocês podem pesquisar aí no Google, na... Mano, em tudo. Ele é um Muscle moderno, né? Um Muscle moderno. Um carro bonito, moderno. Só que Muscle. Só que aqui dentro do jogo, ele consta como o quê? O Tanner, ele e o Viper. Se eu pegar aqui o Viper, pronto. O Viper está aqui e ele consta também como o Tanner. Só que o Viper, ele é um Muscle moderno, beleza? É um Muscle moderno. Mas, a Rockstar, né? Tem um motivo para isso. A Rockstar só considerou Muscle aqueles veículos antigos. Deixa eu ver se eu até acho aqui para vocês. Que é o quê? O 1970 GTO, 69 Camaro. Só carros assim de 1900 e tararã, né? Tá ligado? 68 Corvette e isso aqui. No outro, na classe D, é o quê? 69 Impala, né? Ou é... 64 Impala, no caso. Cara, Belé, 57 Belé, Fleetline 49. Só esses carros antigos que são Muscle. Os modernos não são. E um detalhe aqui, que é o quê? Vou sair aqui da garagem e vocês vão ver o efeito sonoro do Viper. Para vocês comparar com o Muscle do jogo. Bom, aqui fora eu vou apertar Start. Vou tirar a música do jogo. Vou tirar só para vocês escutarem o ronco do motor do veículo. Mano, olha esse ronco. Eu vou fazer a comparação aqui para vocês, né? Lado a lado. O do Viper e os efeitos sonoros de um Muscle Car. Como vocês podem ver, cara? Mano. Ó. Mano, efeito sonoro aí do Viper. Ó. Tá ligado, né? Agora eu vou pegar aqui um Muscle normal, né? Considerado o Muscle aqui dentro do jogo. Pronto, peguei aqui o 68 Corvette. E olha isso aí. Olha a zoada, mano. Ele não tá tunado, né? Igual... Ah não, mas o Viper também não tá tunado. Mas, olha o efeito sonoro. Compara. Cara, até esse detalhe eles colocaram. Eles fizeram. Já que a gente não vai aceitar que o Viper é Muscle, vamos deixar pelo menos o efeito sonoro, né? Que é por causa do motor dele, né? Motor do Viper. É. Mano, mas, cara. Isso é um detalhe aí que, cara, a Rockstar deixou muito bem. E agora vamos voltar lá pra garagem. Não, perdão. Não vamos voltar pra garagem, não. Vamos pegar aqui um veículo que é o carro da polícia. Simplesmente, mano. Vou pegar aqui o carro da polícia e volto com vocês. Pronto, peguei o carro da polícia. E, cara, por que peguei o carro da polícia? Mano, o que que tem de mostrar aqui no carro da polícia? Mano, peguei o de Detroit mesmo. Não tem problema. Cara, como vocês sabem, pra ativar a sirene, aperta a bola, né? Aqui ativa o giroflex. Não sei se é assim que se pronuncia, né? Mas é o giroflex aí que vocês estão vendo. Mas, cara, eu ligo, desligo e não tem nenhum efeito sonoro. Mas, se você apertar o R3, o que fica do lado do X, o botão, o analógico que você, ó, anda pra frente, pra trás aqui, você apertar, simplesmente, começa a tocar a sirene, velho. Ó. Mano, olha o detalhe que, mano, a Rockstar não tem isso em opções de controle. Não tem. Você vem aqui em controle maps, não tem aqui que o R3 ativa o efeito sonoro da sirene, mano, da polícia. E, ó, desliguei e tal, ó. Ainda. Eu posso ligar, desligar a sirene, desligar as duas, ligar as duas, desligar uma, desligar outra, deixar uma. Mano, simplesmente, olha o detalhe aí que a Rockstar deixa, velho. Cara, tem sirene, tem efeito sonoro, a polícia, que você ativa na hora que você quiser. Mano, vou até parar aqui, ó. Mano, simplesmente, cara, simplesmente. Agora sim, vamos voltar pra garagem. Bom, voltando aqui com o SRT8, que tá aparecendo muito nesse vídeo, mas, cara, ele é um carro Turner, só que, mano, eu vou bugar a mente de vocês. Vou bugar, mano, se você gosta de Midnight Club, se você, cara, ou então você, mano, eu já sei as paradas, esse carro é Muscle, esse, tá ligado? Mano, eu vou bugar somente. Aqui no jogo, temos a categoria Luxury, né? Carros Luxuosos. E o Body Kit do SRT8, que o jogo diz que é Turner, só que ele é Muscle, ele simplesmente tem os para-choque de Luxury. Cara, mano, pega o 300C, tá ligado? Tem esse para-choque dianteiro aqui, tem esses outros aqui, mano, mano, vou colocar esse daqui, né? Eu acho que é esse daqui que eu estou usando no 300C, se eu não me engano, eu acho que é esse. Eu vou pegar aqui e vou comparar para vocês. Cara, ele simplesmente é um Turner com Body Kit de Luxury, só que é um Muscle. Não tem de ver nada. Mano, deu, mano, até eu fico bugado com isso aí, mano, até eu fico bugado. Cara, eu vou pegar aqui o 300C só para vocês verem, cara, mas é o Body Kit do, mano, dos Luxury. Vou pegar aqui e está mais sem música, eu desativei a música, aí é foda, aí é foda. Pronto, estou com o 300C aqui e olha aí, olha o para-choque. Não, eu vou até lá para mostrar para vocês. Vocês viram, né? Esse daqui é um Luxury, 300C é o Luxury, tá ligado? Vou mostrar o para-choque aí para vocês. Olha os para-choque. Mano, 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 olha isso aí, compara com o que eu mostrei. Mano, repete aí o vídeo, assiste de novo. E cara, vou mostrar aqui para vocês que esse daqui é Luxury, tá ligado? Mostra aqui na chavezinha, Luxury Sedans, aqui na parte de baixo, do lado das barrinhas, tem ali a classe D, Luxury Sedans. Aí eu venho aqui no SRT8, ele é Thunder. Nada a ver. E ele é da versão Remix, né? Como vocês podem ver, Dodge na versão Remix, você ganha ele lá em Tóquio. Cara, olha os detalhes que só um carro tem, né? A cambagem, que deu para ver muito bem nesse carro. Por isso que meu parceiro Oni-chan aí estava fuçando os arquivos do jogo e conseguiu mexer na cambagem, né? Teve até um gringo também que estava fazendo isso. Cara, tem como mexer na cambagem do carro, fazer que nem aqueles carros de drift, tá ligado? Tem a roda assim toda para fora, muito da hora, que é a cambagem negativa. E, mano, é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Nenhum momento do vídeo eu esqueci, eu lembrei de pedir o like, mas, galera, deixa o like aí que ajuda demais. Se inscreve no canal para não perder nada. Tem muito mais coisas aí para trazer de Midnight Club 3, legendas, das cutscenes, né? Pô, tem save modificado que é por causa que eu estou com esse dinheiro aí. mano, um bilhão, simplesmente um bilhão. E outras coisas aí também, dicas de corridas, tudo sobre tal coisa que eu ainda vou trazer mais. E é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, comenta aí que o comentário ajuda bastante. Se inscreve no canal rumo a 10 mil inscritos. Valeu, galera. Falou! E... Oi!